O Corso, em Rancho, as unidades respondem, Code 3. Estou ficando, achei que tinha alguém ali na frente armada, estou ficando nem maluco. É que fizeram uma ligação aqui agora pedindo apoio da PM, ainda não sei do que se trata, é dentro do condomínio de casa. 7 da manhã, está bem cedo, vamos dar uma olhada nessa viela aqui. Não sei se a VTR passa aqui. Vou trocar aqui a pistola. Não dá para ver ali né. Rádio do Copom está com, não para. Cara, eu não sei de onde que é essa aqui é Rio não, viu. Pode ser no Beca aqui, vamos dar uma... Tem um Charlie 4 pela Rádio Branco, volta do número 200. Outro Charlie 4 pela Washington Luiz, 1,96. Mais um Charlie 4 pela Vierge Carvalho, número 51. E um Charlie 5 pela Ipiranga, Ipiranga, número 74. Os caras estão dentro da barraca aí, eu vou dar... Vou dar... Vou dar QTA nessa ocorrência. O instante de forma que o indivíduo está lá dentro do ônibus, com a gira motorista e mulher, aqui os passageiros... O instante de... Está alto o som do rádio né, vou ter que abaixar um pouquinho o som do copom. Vamos... Bom, DQTA... Vamos ver se quer ir... Vamos ver se quer ir com o... Minha esquerda Olha o segurança aqui Fala aí guerreiro, o que aconteceu aí? Fala comigo aí Demorou, vou lá, vou lá Ele desceu ali, ele desceu Onde que ele vai? O cara ali parece que estava roubando o pessoal aí no terminal aí A segurança chamou a nossa equipe Vamos ver o que ele vai aprontar Vamos pegar a VTR Tem um parceiro aqui Parece que o cidadão ali estava roubando o pessoal aqui no metrô Vou encostar a viatura aqui, vamos trocar uma ideia com ele Vai, encosta aí, bora Não corre não, miserável O cara corre pra caramba, irmão O cara corre pra caramba, irmão Ele vai cansar, ele vai cansar Para de correr, arrombado Para de correr Para de correr Toma, mandei você parar de correr Para, 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 para Vai tomar Vai Vamos trocar uma ideia É isso, sexta-feira, irmão Hã? O pai está em forma Onde ficou minha viatura, cara? O cara estava roubando Vou te falar, viu, mano A situação do cidadão Vamos fazer uma revista nele aqui Vamos fazer uma revista nele aqui E o que que ele tem? Nada de interessante Vacilão Dispensou as coisas todas Vamos ver se ele tem B.O. Registro de pessoas Veículo bloqueando estrada Vou te falar, mano Vou nem perder tempo Que isso é droga Solicitação É... Vamos fazer o seguinte, mano O cara não está com nada Pô, meu querido Vou fazer o seguinte, ó Mete o pé Se eu te pegar roubando ali de novo Na linha do trem ali no metrô Atrapalhando Atrasando lá dos outros Vou atrasar o seu lado Demorou? Vai, mete o pé Acelera, vai É isso É só uma advertência O cara não tem passagem Não tem B.O. Eu estava tentando roubar o pessoal ali Morador de rua Dá pra ver a situação do cara Eu vou levar esse cara pra delegacia Ele vai sair primeiro do que, irmão É isso Vamos continuar o nosso trabalho Que é o melhor que a gente faz Cadê o segurança? Foi lá pra baixo Pro metrô Beleza, tá Fiz meu papel Dei uma advertência pro cara Troquei uma ideia com ele ali O cara é morador de rua, mano Vai dar ruim isso aí Vai, 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 vai Vixe Maria O cara tá roubando o carro Tá roubando o veículo Tá roubando o veículo Pede apoio, pede apoio, pede apoio Correu? Correu Os caras estavam tentando assaltar o carro aqui, mano Vai vendo Tá de boa aí, jovem? Tá machucado? Hã? Os caras estão tentando te roubar Fica tranquilo Fica de boa aí Fica de boa Ó, o cara roubou o veículo aqui, rapaziada Se liga, ó Ah, é assim que funciona, irmão? Vou ter que ser meu parceiro, ó Eles estavam tentando roubar o veículo São dois caras Dois caras Eu vou atrás desse cara aqui, ó Ele tentou roubar o pessoal Viu a viatura Eles colidiram o veículo Ele roubou esse carro Eu vou atrás dele agora Estou armado Pelo menos ele tava armado ali Eu na cautela, tô sozinho Meu parceiro ficou lá atrás Que ele foi atrás do cara Tem um espinho me dando apoio ali, ó Vai atropelar o povo aqui, vagabundo Então, vamos lá Vai, malandrão, encosta, filho Ai, tá de zoeira com a minha cara, né, mano Tá de zoeira com a minha cara E os caras vão meter bala nele, tô nem aí, é agora Tá de zoeira, tá de zoeira Deixa ele passar esse veículo Nossa, mano, deu ruim Sai O cara tá com a calibre 12, mano Deita aí, Zé Droga, vai, deita, deita, deita Fica de boa, irmão, fica de boa Vou chamar uma ambulância pra tu, fica tranquilo Calma aí Fica de boa, fica de boa Mano, ainda bem que o cara não morreu, cara Vigília aí, guerreiro Esse aqui é um dos caras que roubaram lá, ó No trânsito Tá com a calibre 12 Vamos gemar ele aqui Ó o maluco tirando foto ali, vai vendo Gravando tudinho ali, ó Aquilo ali vai saindo Amanhã o Instagram tá bombando aquele cara ali, ó Ó lá o pessoal Pessoal do resgate chegou, irmão Você deu sorte que o cara Você deu Você deu sorte Sai, 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 sai Sem gracinha Você deu sorte que o cara ali não machucou, viu, irmão? Ô, 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 sai do carro Mano, o cara tá ogemado Como que esse demônio tá dirigindo, cara? Não, não dou conta não, mano E aquele maluco ali correndo? Sai do carro Sai Vai, desgrama Ele já tá algemado, mano Bugou por algum motivo Vamos ver se agora eu consigo Vou te falar uma parada, irmão Zé Droga Vem cá Não consigo nem pegar a arma do peito dele Que bugou, ó Tá Vem cá, Zé Droguinha É... Vamos pegar ele Não tenho o que fazer não, mano Bugou, bugou Já era Vamos colocar ele cá atrás Hum, essa é viatura, irmão Calma aí Ô, irmão Perdão aí É isso, galera Infelizmente, mano Nem todo dia Nem todo dia são flores, né? Ô, guerreira Valeu aí, viu? Muito obrigado, hein Bom trabalho pra senhora Isso aqui é a truque, se eu não me engano O cara vai no porta-mala Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Opa, disparo Não sei o que foi, não É... Revistar pessoa Meu parceiro Vamos ver se meu parceiro consegue pegar a arma dele Vamos ver Deixa ele revistar ele ali Acho que não vai dar Beleza Vamos ver se ele dispensou alguma coisa no carro Ele tava tentando roubar o cara Um lockpick, tá? Sexta-feira agitada é essa, hein, mano? Solicitar o guincho Pequeno Tranquilo Vamos ver se esse cara entra no porta-mala do veículo ali Vem cá, ó Ladrão Vamos te levar ali Situação que ficou nossa Renan Duster Vai vendo Colocar ele no porta-mala Vamos ver É isso Vamos ver se ele vai entrar agora Com esse calibre 12 no peito Tá, tá bugado, é isso Pelo menos eu consegui me prender o cara Entra aí, guerreiro Vamos levar ele pra DP, vai Se resolveram um caminho CP3, CP3, cupom PS3, 3, 3, 2 No histórico tá informando Uma das partes Bora, vamos deixar ele na delegacia Da polícia civil ali TcgP3, CP3, CPD 1,04, 90 CP3, cupom O Q TT 3, 2,3 4, 3, 4 3, 3, 4 4, 4, 4, 5